Então, boa tarde, Rubens. Ok, boa tarde, Magnata, amigos do Tâmbulo da G. Nós estamos aqui com o doutor João Geraldo, já agradecendo a ele a gentileza de nos atender. Ele estava aqui atarefado, mas abriu espaço, estava no externo, correu para nos atender, para trazer esclarecimentos importantes à sociedade, principalmente aquelas pessoas que se utilizam das calçadas, hoje, bastante ocupadas pelo comércio informal de ambulantes. Porque fica aquela coisa, né, doutor? Realmente, as pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar seu dinheiro, seu sustento. No entanto, de forma ordenada, o que a gente percebe hoje, segundo informações, é uma verdadeira desordem no centro da capital. O que levou a promotoria do meio ambiente tomar essa decisão de dar um prazo de 90 dias para a retirada total desse pessoal da sua força. Boa tarde. Boa tarde a vocês, jornalistas, e a todos os ouvintes do Estado da Paraíba. Eu gostaria de esclarecer que não é apenas de imediato que está sendo feito isso. Isso já vem sendo objeto de diversas inquéritos, e o mais recente é um, inclusive, que foi originado por denúncia do CDL, a Câmara dos Diretores Logísticos. Inclusive, essa recomendação que, através da minha promotoria, foi exarada, ela foi também não só para a Prefeitura, mas para a Câmara dos Diretores Logísticos e para conhecimento e também providência de todo o ramo empresarial que tem comércio no âmbito do município de João Pessoa. Porque hoje a ocupação indevida das calçadas não é só pelo comércio informal de ambulantes e camelôs, não, mas também por várias agressões de invasões dos parceiros públicos e das calçadas pelos próprios donos de comércio. Que expõe mercadoria nas calçadas. É, que expõe suas mercadorias como verdadeiras vitrines nas calçadas. Olha, a lei é para todo mundo. A lei é para o pobre, é para o rico, é para o preto, é para o branco. O Ministério Público não tem preconceito, não tem cor, não tem questão de opção. Apenas que o Ministério Público, inclusive através da minha pessoa, João Geraldo, quer deixar bem claro que nós não temos nada contra a Prefeitura, nós não temos nada contra camelô, nós não temos nada contra ambulantes, mas muito menos temos alguma coisa contra o restante da população que não seja ambulantes, que não seja camelô, e que depende de segurança, que depende de necessidade de acessibilidade e mobilidade. Nós temos pessoas deficientes físicos, dependentes de cadeira de rodas, que são os cadeirantes, dependem de andadores, dependem de begalas, porque são deficientes visuais. E nós sabemos, somos conhecedores, que no âmbito do município de João Pessoa, são pouquíssimas as calçadas que têm piso tátil. E mesmo tendo, como é que iria se guiar um deficiente visual diante do tropeço de diversos obstáculos, como a gente vê aqueles carrinhos, aqueles expositores de venda de todos os tipos de objetos e de alimentação. O que me chama mais atenção e me preocupa também, como responsável que o Ministério Público é, no sentido de garantir o interesse público, os direitos difusos, aqui tem direito às garantias constitucionais, é que isso traz em problema não só da questão de urbanismo, de paisagismo, mas questão da segurança pública, por causa da aglomeração que fica nas ruas e nas calçadas. Os pedestres, segurança da sua integridade física e também da própria vida, porque deixam de andar nas calçadas para andar nas pistas de rolamento, em plenas ruas, em plenas avenidas. Tem a questão também da saúde pública de todos os cidadãos paraibanos e de quem por aqui passa como os turistas, porque são alimentos que são comercializados sem a devida atuação da vigilância sanitária. Há também a questão da evasão fiscal, porque é um comércio informal grande, que por trás desse pequeno, que às vezes se utiliza da questão do social, está por trás de uma grande organização de distribuição, de reposição daqueles alimentos e abastecimento. Então, tudo isso é uma coisa que deve ser vista. Então, o que foi que o Ministério Público fez? Resolveu por uma recomendação, porque o Código de Postura já prevê o que tem que ser feito e como tem que ser feito. O que está acontecendo é uma inobservância e uma desobediência ao texto legal, certo? E aquelas diretrizes que devem estar obrigadas o Poder Público Municipal a fazer. Como oportunidade, preferimos fazer a recomendação e temos certeza, inclusive aí o atual secretário doutor Zênes, é conhecido como um grande técnico, um rapaz dinâmico, tudo, vai saber dentro dos parâmetros legais e dentro das diretrizes de políticas administrativas, ter uma solução para que João Pessoa saia dessa situação feia, dessa situação de insegurança, dessa situação que põe em risco a população ou de uma forma ou de outra. Dois aspectos, o social e o político, que comungam juntos. Às vezes são decisões que para a população, ah, está prejudicando o trabalhador, ah, está perseguindo o trabalhador, ou seja, talvez essa grande questão, essa questão política atrapalhe um pouco quando a decisão começa, doutor João, mas de que forma essas coisas têm que ser, de certo modo, diferenciadas? Olha, eu entendo que nós estamos num Brasil que não temos mais como estar pensando e dar continuidade ao que é errado. Ou a gente parte para consertar, ou o erro vai ser o que é legal. E essa questão do político social, ela deve ser abalizada pelas esferas competentes. Por exemplo, o Ministério Público não é político, não é órgão político. É independente. O órgão político é a Prefeitura Municipal. Ela é que tem que se reunir com os ambulantes, ela é que tem que tomar as providências que não foram tomadas até agora. O Código de Postura não foi criado junto com a recomendação do Ministério Público, não. O Código de Postura que está sendo inobservado e desobedecido está aí há muito tempo. Mas eu acredito na boa vontade, na credibilidade, na questão da criatividade, certo? Da equipe do prefeito Luciano Cartaz, que vai resolver isso como outros que já antecederam, também tiveram o mesmo problema e resolveram. E resolver de uma forma que não volte, certo? A exatamente estar cheias as ruas de João Pessoas, impossibilitando os demais cidadãos, que também têm direito ao social, que também têm direito aos direitos humanos, que também têm direito aí aos seus trabalhos com segurança, certo? Sem ter ninguém, um marginal, se escondendo entre um obstáculo e outro, porque você não pode nem a polícia fazer o seu trabalho de apreensão, porque se despista com uma facilidade. Então, essa questão de que alguns argumentam isso que o senhor falou, eu não sei se é a própria imprensa ou alguns políticos adversários, porque é só uma pergunta para eles. O que é que deve ser feito? Descumprir a lei, certo? Por que é que ninguém nunca procurou o Ministério Público para saber se isso poderia continuar? Porque sabia que a lei diz que não pode. Dr. Geraldo, falar nisso, os representantes ambulantes chegaram alguma vez a procurar o senhor para buscar uma solução, assim, para ser o conciliador entre ambulante e prefeitura para encontrar um local para eles? A própria Associação dos Ambulantes chegou a procurar o senhor? Não, não chegou a procurar. E outra coisa, o Ministério Público não tem local para oferecer. Eu já disse, o Ministério Público não é o gestor público. O Ministério Público deve ser o grande advogado da sociedade dentro dos limites da lei. E a minha recomendação, ela está estritamente dentro dos limites da lei do Código de Postura do Município, da legislação de urbanismo, e que não tem nada, como eu repito, nada contra ninguém. Mas a gente não pode, em detrimento de uma inobservância, de uma omissão do poder público municipal, beneficiar 500 mil pessoas em detrimento de todo o restante da população de João Pessoa. Nós temos hoje a Lagoa, que é o cartão postal da cidade de João Pessoa, e é a que a gente passa, certo? E é o pessoal andando na rua, porque as calçadas estão inteiramente ocupadas, não só pelos camelôres, repito, nem só pelos ambulantes, mas também pelos proprietários de comércio, que abusivamente, certo? Fazem das suas calçadas verdadeiros expositores de seus produtos. Além da comercialização de produtos piratas, produtos que não têm a sua origem comprovadamente legal, e que expõem a sociedade, porque a maioria desses produtos também que a gente vê que estão expostos, são produtos alimentícios, certo? De frutas, certo? Alimentos finais, como pastéis, lanches, hambúrgueres, churrascos, certo? E aí a gente quer caminhar para um mundo melhor? Como? Fechando os olhos? Não. A gente tem que estar de olhos abertos para que juntos a gente possa fazer um aparelho melhor e um Brasil excelente. Para a gente concluir, essa parte das placas também, que ferem o Código Imposto, essas placas que anunciam publicitárias das lojas, nas esquinas, o senhor também está buscando resolver essa situação, né? Isso aí foi uma anomalia verificada em um enquete civil público aqui da segunda promotoria, certo? Que desde 2012, através de um contrato sem licitação, o município, certo? Com a firma Foco aqui de João Pessoa, certo? Teve esse tipo de contrato onde é beneficiada a prefeitura apenas com 10% da propaganda desses obstáculos, que eu chamo assim, ou seja, dessas placas. E a prefeitura, de uma forma elogiável, reconheceu administrativamente, é isso que a gente faz aqui a ponderação para outros casos, que realmente estava viciado o contrato e ela mesmo, dentro da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, ela tornou sem efeito e anulou este contrato e já notificou a empresa Foco para no prazo de 90 dias, aliás, de 60 dias, retirar todas essas placas e também fazer o conserto em função do local que naturalmente causou um dano na calçada ou no passeio público. Isso serve como um empecilho, como eu já disse, a toda a população e que a gente espera que seja realmente efetivada a retirada pela prefeitura, até porque ela já reconheceu, isso foi publicado no semanário oficial, ela já notificou e é uma atitude que ela fez correta de ofício. E fica aqui o reconhecimento do Ministério Público. Obrigado, doutor João Gerardo, pela gentileza de nos atender ao vivo para toda o Paraíba. Eu é quem agradeço a oportunidade de todos vocês e compreendo que o Ministério Público não é um mistério público, certo? E ele tem a sua condição maior e o seu compromisso que é, como fiscal da lei, fazer valer a lei que é para todos. Não é para a privatização de calçadas, para uns e para outros não. Obrigado, doutor João Gerardo, promotor da Procuradoria do Meio Ambiente, trazendo esclarecimentos, aí portanto o prazo é de 90 dias para que os ambulantes possam desocupar as calçadas e aí cabe, como bem disse ele, ao poder público político que é a Prefeitura, buscar uma solução para esse imbróglio que toma conta de João Pessoa. Da Procuradoria do Meio Ambiente, repórter Rubens Júnior, ao vivo ao lado doutor João Geraldo, com você e magnata nos estúdios. E aí agradecer mais uma vez ao promotor João Geraldo, que é sempre extremamente atencioso e um promotor extremamente também atuante. Ele trabalha muito de fato o promotor e essa questão que ele está levantando realmente é muito importante para a nossa cidade e eu acredito que uma solução é possível sim, só arregaçar as mangas, sentar, conversar, dialogar, que é possível uma solução que fique bem, que seja boa para todo mundo. E agora a gente vai falar sobre um outro...